Fala, meu aluno! Professor Marcelo no EXP Resolve, trazendo o Enem 2016, segundo a aplicação. Fala o seguinte, pessoal. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 e uma envergadura de asas CD igual a 60. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos seus alunos foi de 3 sobre 400. Galera, que palavra mágica, hein? Falou de escala, deu a escala, então já sei que ele está falando de comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Lembra disso? Razão muito famosa, a queridinha do Enem. A envergadura CD, na referida maquete, em centímetros zero. Então, pessoal, ele quer saber CD em centímetros, quanto é que vai dar. Pessoal, eu gosto muito, sempre quando trabalho com razão, com fórmulas, fazer um esqueminha, que nem física, né? Então, se a gente pega aqui e separa, para a gente até ter noção do que é cada um, eu tenho a escala já, que é 3 por 400. O comprimento no desenho, pessoal, eu não tenho, e ele quer em centímetros. E o comprimento real é o CD. O CD, ele diz, pessoal, que a envergadura CD é igual a 60, e é 60 metros. Professor, preciso ter alguma atenção? Precisa, meu aluno. Aqui a gente tem uma observação. Toda questão de escala, ela lida com transformação. Toda questão de escala lida com transformação. Resta você querer transformar agora ou depois, já que nesse caso, eu não tenho um conflito entre unidades aqui. Aqui tem 60 e aqui está vazio. Então, você pode optar por fazer ao final. Mas, galera, a pergunta é, eu vou em direção para unidade menor? Eu vou sair de metro e vou para unidade menor? Vai, professor, vai para unidade menor. Então, pessoal, prefira agora, faça essa transformação agora que vai aparecer zeros, vai melhorar a sua conta. Então, vou caminhar de metro para centímetro. Pessoal, metro, depois eu tenho decímetro, depois eu tenho centímetro. Eu quero sair daqui de metro, pular uma casa e pular mais outra casa. Duas casas para a direita. Então, pessoal, nem tenho para pular, eu vou acrescentar. Acrescentei duas casas e estou agora em centímetro. Professor, poderia fazer no final? Poderia, meu aluno, mas a pergunta que você vai fazer é, eu vou para uma unidade menor? Vou, então faça agora. Se fosse ao contrário, professor, se fosse para ir de centímetro para metro, aí eu ia deixar para o final. Vamos substituir. A escala vai dar 3 por 400. Comprimento no desenho é o que eu quero. Comprimento real, isso daqui vai ficar um 60 mil. 6 mil, né, pessoal? Para onde é que eu estou colocando mais zeros aqui? Foi esse 60 com mais dois zeros. Isso aí. Então, tira esse zero aqui. Já dá para a gente cancelar também, já que a multiplicação é de forma cruzada, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, perfeito? Professor, posso cancelar esse 3 com 60? Não, meu aluno, porque eles vão se multiplicar. Então, a gente pode cancelar, né, aqui o 4 com 60. Ó, por 4 aqui dá 1, por 4 aqui dá 15. E aí vai ficar x vezes 1, x, 3 vezes 15. Aqui vai totalizar 45 e já está em centímetro, pessoal. Perceba que eu não tenho mais a preocupação. Já marcando nossa letra C em mais um EXP Resolve. E aí vai ficarami. E aí E aí E aí Tchau.